Olá, boa tarde. O nevoeiro marítimo causou hoje o fechamento de pelo menos dois aeroportos em Santa Catarina. Não houve pousos e nem decolagens no aeroporto Ercílio Luz, na capital, e em navegantes os pousos foram suspensos por causa do fenômeno, o que acabou complicando a viagem de muita gente nessa quarta-feira. O nevoeiro, como eu já expliquei por aqui, dificulta o tráfego tanto aéreo quanto rodoviário e marítimo. Isso porque a visibilidade fica bem reduzida. A formação desse tipo de nuvem ocorre quando temos a combinação de um ar mais frio com alta umidade do ar. Mas ao longo do dia, com o aquecimento solar, os nevoeiros se dissipam e o sol predomina. Não é à toa que falam que nevoeiro que baixa, sol que racha. E é isso que vai acontecer hoje de novo. A massa de ar seco continua influenciando aqui em Santa Catarina, então o sol aparece com algumas nuvens. As temperaturas ficam mais elevadas agora à tarde. A máxima pode chegar a 26 graus no sul e 25 no oeste catarinense. Para amanhã, poucas mudanças. Vamos ter nevoeiros isolados e o sol aparece com mais nebulosidade. As temperaturas ficam baixas no amanhecer e durante a noite, principalmente na serra, e mais elevadas ao longo do dia. A previsão é que o tempo permaneça assim, pelo menos até domingo. Obrigado. Obrigado.